Oi, hoje é o segundo dia de leitura conjunta de Ressurreição de Machado de Assis aqui no nosso projeto em 2018 de lermos os nove romances do autor Antes de começar a dica tradicional, participe do sorteio de livros em comemoração ao primeiro ano do canal informações no link aqui em cima, onde você poderá escolher o livro que você quer ganhar não apenas esses quatro, mas qualquer um, de acordo com as legrinhas, é claro mas se você for sorteado, você leva o livro para casa E cá estamos na segunda parte e também a penúltima da leitura conjunta de Ressurreição de Machado de Assis como a gente comentou na semana passada, hoje teremos a leitura do capítulo 7 ao 15 Mas antes de falar sobre eles, deixa eu fazer uma retrospectiva das minhas expectativas do que a gente leu na semana anterior Por causa daquela informação final, ali no finalzinho do capítulo 6, de que Lívia tinha um filho eu tinha certeza que esse garoto ia atrapalhar a relação deles de alguma forma Bom, sim e não, mas não do jeito que eu pensei, né? Eu achava que Félix ia rejeitar o garoto, querer ficar só com Lívia E do lado da Lívia, eu achava que por algum motivo, sei lá, alguma doença, ela deveria se dedicar mais ao filho e então também a relação estaria perdida Mas não foi nada disso Sim, o garoto atrapalhou, mas era por outro motivo, quem já leu já sabe mas eu vou comentar um pouco mais ao final do vídeo Félix tem uma característica, sim, grave, que vai atrapalhar tudo que é o seu ciúme E isso é decorrente de uma coisa até que já existia lá nos capítulos anteriores mas eu esqueci de comentar na semana passada Havia um sujeito que estava rondando Lívia lá no sarau chamado Luiz Batista Acabei não comentando porque eu acho que eu achei que não era de muita importância lá o diálogo que ocorreu entre ele e Félix Mas não, era importante sim, foi mancada a minha não ter lembrado disso Porque ambos perceberam que o outro estava interessado em Lívia E claro que Félix foi dar uma sondada para ver se Luiz Batista estava interessado No que ele respondeu? Nada há, nem eu pretendo cortejá-la Mas se eu pretendesse, triunfaria A paciência é a gazoa do amor Félix não gostou disso e fez o comentário Não lhe parece que essa sua máxima é imoral? Batista respondeu Efetivamente é sim Mas é por isso mesmo que esses amores são deliciosos Ou seja, esse Luiz Batista se mostra um grande canalha Aliás, o Félix até tem um pouquinho de canalismo, né? Mas isso é por conta da sua característica que afeta o seu relacionamento com as mulheres Isso ficou muito bem exposto num capítulo chamado até Passado Onde Lívia e Félix falaram muito sobre o que vem de anos passados Que afeta ali a relação deles Do lado de Lívia, ficou bem claro que ela amava um homem Félix perguntou, mas quem é esse homem? Claro, evidentemente é o marido, né? O marido falecido O problema é que ela amava ele muito Mas não era muito correspondida No começo do casamento, sim Ele gostava dela Mas ao longo dos anos Aquele interesse foi se perdendo cada vez mais No final ela estava praticamente sozinha Mas aquele amor que ela sentia por ele Existia, continuou existindo E ainda, agora com o Félix Ainda tem um resquício de tudo aquilo Já da parte do Félix Ele se declarou Sobre um sentimento muito específico Que ele sente Aliás, num monólogo muito interessante dele Que eu vou falar agora aqui Sim, perdi muito mais Abraçar um cadáver Que é isso para quem já abraçou uma serpente Tu perdestes apenas alguns anos de amor mal compreendido Não perdeste um bem precioso Que o tempo me levou A confiança Podes hoje ser feliz do mesmo modo Que eu queria ser então Basta que te ame alguém Eu não, minha querida Lívia Falta minha primeira condição da paz interior Eu não creio na sinceridade dos outros E aí temos a explicação do que é Félix É um homem de coração seco Ele não consegue se aproximar de uma mulher Declarar um amor e mesmo assim continuar sentindo ele Depois de alguns dias, alguns minutos Ao mesmo tempo ele ama e não ama E temos daí também a explicação do título aqui Desse livro Ressurreição Há uma promessa dos dois ali juntos Depois desse diálogo deles Dessas confissões um para o outro Que Lívia se compromete a resgatar esse coração perdido de Félix Essa é a ressurreição Lívia está ressuscitando este coração seco de Félix Sim, ela sabe Ele também sabe Que é uma tarefa muito árdua Quase impossível Mas ela diz que não vai desistir E que é apenas uma coisa em troca Que é que ele a ame Bom, claro que ele diz sim, né? Na lata Que a ama Mas ele... Já sabemos Ele ama e não ama ao mesmo tempo Aliás, tem um detalhe interessante também Que eu não comentei na semana passada Quando seu amigo O doutor Menezes Estava sofrendo também de amores Por ter sido abandonado por sua parceira Arranjou outro, lembram? Ele, naquele momento Ele deu um jeito de aproximar Menezes de Lívia Na verdade, ele apenas fez o convite Vamos à casa de Viana E você poderá conversar entre nós três E conhecer um pouco mais essa tal de Lívia Na verdade, ele estava dando um monte de cupido ali Para o seu amigo, né? Oferecendo a Lívia Ele até já tinha um certo interesse Mas não deixa de ser uma pitada de canalice ali também, né? Poxa, você já está começando a ficar interessado de uma mulher E você oferece o seu amigo para ela? Ou pensa em oferecer? E ultimamente ele ofereceu, né? Oferecer no sentido, claro, de Oh, tem uma menina bonita ali Vai lá, tenta Não custa nada Mas enfim É um comportamento bizarro do Félix Voltando ao Luiz Batista Sim, ele voltou a rondar ali a casa E tem grande intenção agora sim De ficar cortejando ela Mas um detalhe, né? Ele é casado Com uma tal de Clara Aliás, Clara é essa Que parece ser aquela mulher Que estava cuidando do filho da Lívia Que eu chamei de babá, né? Mas na verdade Não acho que não era babá não Era apenas uma amiga Que estava ali na casa também E brincando com o Luiz Aliás, pera aí Um moleque também chama Luiz Que bela confusão em Machado Na verdade Tudo isso aqui está meio nebuloso Essa passagem Do Batista tentando Flertar novamente com Lívia E já sabendo, claro Que Félix gosta dela Gerando aquela situação de Otelo de Shakespeare Tudo isso É uma passagem muito rápida Contada apenas pelo narrador da história Não há as cenas mostradas Para nós, leitores Ficou um negócio muito rápido Onde ele conseguiu convencer Félix De que ele estava flertando com Lívia E ela estava correspondendo Claro, bateu o ciúme E Félix rompeu Através de cartas Com a sua amada Não foi muito bem desenvolvido Para o Machadão Não sei porquê Claro que eles acabaram Se reconciliando novamente Mais por iniciativa da Lívia Mas disso tudo Surgiu outro fato interessante Félix quer ficar com ela Mas não quer expor isso Para a sociedade Quer deixar em segredo Até que chega um dia Que eles possam até se casar Coisa também muito complicada Ela continua desconfiada Que diabo de amor é esse Que você está me oferecendo Mas ela Como ela se engajou Em salvá-lo Continua com isso Mesmo ficando com o pé atrás E como ninguém sabe de nada O acaso O destino Vai começar a atrapalhar Sim, o casalzinho De novo Primeiro Num grande evento Que acontece aqui Nesses capítulos Que a gente leu agora A doença da Raquel A filha do Coronel Moraes Aliás, lembra que eu não lembrava Do nome do Coronel É Moraes E também da Dona Matilde A Dona Matilde também Foi outro personagem Que apareceu lá Naqueles primeiros capítulos E eu não dei muito destaque Mas enfim Raquel está doente Aliás, está muito enferma E foi desenganada Pelo médico Ela estava realmente Para morrer Mas Eis que surge Félix, que lembrando Ele também é um doutor Não clinica mais Mas parece que ele manja Do riscado ali E ele deu umas dicas Ali para o médico Lá da família De trocar algumas medicações E tal E não é que a Raquel Se salvou Ela conseguiu voltar Da quase morte certa Será a paixão? Pode ser Disso resultou Que para ela poder se recuperar Mais no seu período De convalescência Ela deveria se Afastar um pouco Lá do ambiente Onde ela mora E ficar mais afastado Na cidade Nos rabaldes Como dizem E não é que ela foi parar Na casa De Viana E Lívia Até aí Beleza É só uma ajuda A uma jovem Enferma Mas Quando ela estava lá Uma das primeiras vezes Que Félix olhou para ela Já recuperada Não muito Mas já se recuperando Um pouco Foi a primeira vez Que ele olhou para ela Com um olhar De homem Para uma mulher Ele percebeu Que ela estava Crescendo Já não era mais Apenas uma garotinha Que fica dançando Em sarais Mas esse é um detalhezinho Ali meio perdido Nas frases Parágrafos Ali do texto E acho que isso vai Render mais Depois Mas para a confusão Aqui ainda falta Outro elemento Que é o Doutor Menezes Ele também passou A frequentar bastante Ali a casa Do Viana E da Lívia E acabou Se apaixonando Também Por ela Ela rejeitou Ele facilmente Dizendo que No máximo Ela pode ser Amiga E porque Ela já é Uma grande amiga dele Gosta da amizade dele Até aí Fazer o que? Tudo bem Menezes aceitou Mais ou menos Ainda com certas esperanças Mas o que vale disso É que a Raquel Que está morando lá Acabou percebendo Essa insistência De ele Em frequentar muito A casa E tanto percebeu Essa proximidade Que foi falar Isso para o Félix De novo Félix Que ficou Com ciúmes De Lívia E mais uma vez Rompeu com ela Félix na verdade Está se tornando Um grande chato Aqui Dessa história Quase um protagonista Meio insuportável Mas é agora Que os que procós Começam a aparecer Nessa história Sim Histórias românticas Tem muitos desses Mal entendidos E o que aconteceu Moririnha Lembram do Moririnha Que acabou ficando Com Cecília Que era ex De Félix E blá 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 Então Ele está com problemas Com Cecília A Cecília ficou Meio neurótica Não larga do pé Dele Mudou completamente Do que ela era Então Moririnha Veio se esconder Ali na casa De Félix Félix topou A brigar ele Durante uma noite Para que não tenha Contato com a Cecília Mas Cecília Acaba aparecendo Lá na casa Do Félix Atrás do Moririnha Agora o que vale mesmo Dessa confusãozinha É que a casa de Lívia É próxima Da casa de Félix E ela Olhando pela janela Lá para a rua Ela percebe Que um carro Chega na casa De Félix Uma mulher desce Horas depois Essa mulher sai Acompanhada De um homem O que ela pensa Félix Está me traindo É por isso Que ele se afastou Claro Um grande Quiprocó Típico Forçado Machadão Mas tudo bem E agora A gente já aproximando Do final Desses capítulos aqui Já do quinto capítulo Décimo quinto capítulo Temos Que Viana Vai fazer aniversário E faz uma reuniãozinha Convidar os amigos E está lá A Raquel Quase se recuperando Tocando piano Uma musiquinha atriz E não sei o que Está todo mundo junto ali Félix também vai lá Tentando Sei lá Uma aproximação Mal sabendo ele Que Lívia acha Que ele está com outra Está virando novelão Enfim Os dois estão lá Conversando Félix E Lívia E de repente O filho da Lívia O Luiz Não é que pergunta Por que você não casa com ele Mamãe Fechou o tempo Todo mundo ficou sabendo O que Félix Não queria que fosse Espalhado para a sociedade Bom ali é só os amigos Mas enfim Raquel Ficou Puta da vida Sim porque agora Ela já está apaixonada Pelo Félix E para completar Claro Lívia descobre Esse pequeno detalhe Da amiga Que ela está abrigando Em sua própria casa E aí Esses capítulos aqui Acabam E fica a promessa Do que teremos Na terceira parte Do capítulo 16 Até o último E logo o capítulo 16 Já se chama Raquel O que mais acontecerá Nessa história Bom Ela já virou um pouco De novelão Cheios de vai e volta Do casalzinho principal Os outros personagens Estão realmente Influenciando Na história Aliás Muito econômico De personagens aqui O Machado de Assis E todos os que apareceram Estão contribuindo De alguma forma Para que a história Continue Avance E se complique E de novo Eu não sei Para onde a história vai Eu não tenho Nenhuma aposta Para o futuro A não ser que Talvez Esse personagem Da Raquel Ainda seja Mais importante Ainda Eu postei Que ela Lá na primeira parte Eu percebi Aquele destaque Que o Machado Deu lá no sarau Para esse personagem A Raquel E realmente Ela se tornou Importante Aqui nessa segunda parte Vamos ver Se lá no terceiro ato Também Ela complica De vez Estudo Eu ainda acho Que Félix Vai ficar com ela Tem muito indício Aqui na história Pelo menos Na minha opinião E vamos ver Se o canalha Lá do Luiz Batista Volta Tenta novamente Flertar com ela Será que Menezes Também vai desistir De ir Ou seja Tem muito homem Querendo pegar A pobre viúva E viando ali Por fora O irmão Da Lívia Também se aproveitando Do interesse Dela Para com o Félix Ele O chamado De parasita Pelo Dr. Félix Bom É isso Agora eu quero saber A opinião de vocês Sobre essa história Do Machado de Assis Será que essa história Romântica Está virando um novelão Cheio de quiprocós Será que ela ainda Vai te surpreender Com algumas novidades Novos relacionamentos Será que O menino Luiz Vai atrapalhar De novo Mais um pouco Ele atrapalhou Bastante até agora Muito Então semana que vem A última parte Da leitura conjunta Dos capítulos 16 ao 24 Conto com a participação De vocês Aqui nessa leitura Conjunta Enquanto esse vídeo Não chega Confira aqui do lado Dicas de outros projetos Aqui do Mantado de Livros E até mais Dicas de outros projetos E até mais Obrigado.